Olá, eu sou a Natália e vou falar sobre a atividade do microRNA 153B na regulação de canais de íons em modelo in vitro de fibrilação atrial. O músculo cardíaco ele expressa genes distintos que codificam proteínas estruturais e o subconjunto de moléculas sinalizadores que controlam o tecido cardíaco, ou seja, ele possui mecanismos de regulação que envolvem microRNAs e RNAs longos não codificantes que podem sinalizar condições anormais ou anomalias genéticas. Então esses genes eles foram selecionados para ser estudados na fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia. É uma arritmia supraventricular que possui falhas no processo de contração atrial gerada por anomalias na condução dos elétricos que desencadeiam o remodelamento elétrico e ao longo prazo estrutural no coração. Então os materiais e métodos utilizados. Primeiro fez-se o isolamento e cultivo celular de cardiomiócitos primários de camundongos neonatais para grupo controle. Fez-se também o cultivo de células HL1 em linhagem de tumor atrial de camundongo e para avaliar o perfil fibrilatório de células realizou-se a técnica de mapeamento óptico de cálcio. Realizou-se a transfecção de inibidor imimético do microRNA-133b nas células HL1 e cardiomiócitos com inibidor do microRNA-133b, controle negativo e mimique microRNA-133b. Selecionou-se então os microRNAs candidatos, usá-los de estudo, e fez-se isolamento de RNA total e síntese de cDNA. Mediu-se quantitativamente os microRNAs por meio da PCR em tempo real. Os resultados que nós obtivemos foram que o microRNA-133b é expresso em células não tratadas em ambas as células avaliadas. A transfecção com anti-microRNA-133b reduziu a expressão do microRNA-133b e a transfecção com mimique microRNA-133b aumentou significativamente a expressão. Então aqui nós temos a expressão da troponina T em células HL1. Então as células HL1, elas apresentaram marcação positiva para a troponina T, que é uma das proteínas estruturais do músculo cardíaco, que é demonstrado na imagem pela coloração verde nos campos. Aqui nós temos a detecção de cálcio intracelular nas células HL1. Então as células HL1, elas possuem a presença de cálcio intracelular, que é vista por meio da coloração vermelha fluorescente na imagem. E aqui é uma análise mais detalhada, começando pelo quadro B, após as transfecções do mimic microRNA-133b e o anti-microRNA-133b, a expressão do KQNA1c, KQNE1 e SCM5A foram reduzidos em células HL1. Isso foi maior em células tratadas com o mimic microRNA-133b, com exceção do KQNA1, KQNE1, que mostrou uma maior redução na sua expressão após o tratamento com o anti-microRNA-133b e uma redução pouco menor após o tratamento com o mimic-133b. Esses dados, eles sugerem que o KQNE1, ele é um alvo do microRNA-133b, mas ainda não completamente elucidado. Já o SCN5A e o KQNA1c, eles parecem não ser algo direto do microRNA-133b em células HL1. Já no quadro B, em células de cardiomeócitos primários, a inibição do microRNA-133b pelo anti-microRNA-133b levou a um aumento na expressão do KQNA1c e o SCN5A, enquanto que o aumento dos níveis de microRNA-133b no mimic-microRNA-133b reduziu a expressão desses alvos. A expressão do KQNE1, ela foi maior com o aumento do microRNA-133b, do mimic-133b, e esses dados, eles sugerem que o SCN5A e o KQNA1c, eles podem ser potencializados do microRNA-133b nessas células, e que o KQNE1c não é o alvo de baixa afinidade do microRNA-133b. Então, a conclusão que nós chegamos é que o SCN5A e o KQNA1c, eles podem ser grandes alvos na regulação do microRNA-133b dos cardiomeócitos primários saudáveis, e o KQNE1, um alvo indireto desses microRNAs em células HL1, em modelo de fibrilação atrial.